Já há mais de 100 dias desta legislatura, é como você esperava o legislativo? Acima de tudo é uma responsabilidade muito grande. Eu estou ali para defender os interesses da população natal. Estou ali cumprindo uma missão, eu acho. Eleita para estar ali representando o povo, honrar o mandato que foi me designado. Para mim é uma satisfação. E estou me surpreendendo a cada dia positivamente com aquela casa, com os debates, com o nível que está tomando aí, as decisões. Eu fazer parte de uma oposição, mas uma oposição responsável. Pequena em números, só somos quatro, mas grande em qualidade. Estamos ali também fazendo o papel que é fiscalizar com responsabilidade o executivo. Como é quase, na sociedade civil, virou política, virou quase número, sinônimo de palavrão. Quando chega lá na hora de se discutir, na hora que você se candidata e assume um cargo, um cargo representativo, importante como é ser vereador da capital, como é que as pessoas lhe encaram? Como é que as pessoas tratam, se comunicam com você quando se refere à política, quando se refere ao mandato legislativo? Isso tudo tem o pré-conceito, o pré-julgamento como políticos. Como tem em outras profissões. Tem bons médicos, tem mais médicos também, tem advogados mais, tem advogados bons. Mas isso tudo eu acredito ainda que existem políticos que realmente trabalham pelo bem comum, que realmente fiscalizam, estão ali em defesa do povo. E é por isso que eu encarei esse desafio. Eu digo que é um desafio que eu encarei. Eu sou publicitária de formação, abri mão dos meus sonhos profissionais como publicitária para realmente seguir a vida pública, seguir a vida de político. Realmente, assim, eu estou me surpreendendo positivamente. Mas, assim, quando a gente está lá, a responsabilidade é grande e o respaldo da população é de extrema importância. O meu mandato é participativo, aquele mandato que está diretamente em contato com a população e é isso que nos credencia a cada dia. Você é muito jovem e a gente sente uma certa desesperança, não sei se esse é o termo mais adequado, em relação à juventude, pelo menos quando eu converso, em relação aos políticos. Nessa sua interação, você sente que tem jovens atentos e interessados a participar da política partidária? É significativo esse número de jovens? Eu acho que uma das coisas que me motivou mais ainda a entrar na vida pública é por não ver na Câmara Municipal ainda um representante da minha geração, um representante que defenda realmente os interesses da juventude, que tem sons, que tem idealismo. E eu acho que cada vez mais esse jovem está procurando se interessar. Quantos jovens, quando eu, no meu meio, no meu ciclo de amizade, me questionam, me elogiam, me criticam quando tem que criticar. Eu acho que isso é importante, essa interação do jovem e me ver também ali como uma representante dessa geração. Como é receber a crítica? Como é que a senhora lida com a crítica? Não, a crítica é sempre válida. Eu acho que é com a crítica que a gente aprende, com a crítica que a gente cresce. Então, isso é sempre válido. Temos aí uma TV aberta, temos uma TV Câmara com um índice de audiência enorme. Então, ali está sendo, é uma vitrine. Todos os dias a gente está exposto ali para escutar críticas, sugestões e reivindicações também da população. Eu encaro a crítica como uma ferramenta para a gente crescer a cada dia. A TV Câmara, de certa forma, ela avalia, coloca os parlamentares a serem avaliados no dia a dia. Com certeza. A TV Câmara é um instrumento, uma ferramenta de extrema importância que cada vez mais eu fico impressionada com a audiência. Outras pessoas, olha, vi seu pronunciamento, gostei, ou então fale isso. Então, a TV Câmara está possibilitando que essa população tenha maior interação com os vereadores. Porque ali é a casa do povo, ali é para ser compartilhada com a população em geral. Ainda não é canal aberto, não é TV aberta, mas em breve vamos colocar para ser canal aberto para abranger ainda mais a população natal. Perfeito. A senhora participou recentemente agora das eleições antecipadas da mesa, diferente de outros municípios, como Macaíba, Comunizia e Floresta, que reelegeu a mesa de forma antecipada. Aqui na cidade do Natal aconteceu diferente. O vereador Edvão Martins conseguiu ser eleito presidente em uma eleição antecipada. Queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo. Esse processo de eleição se deu pelo fim da reeleição. Então, entendemos que o fim da reeleição tinha que existir. Então, eu apoiei Edvão Martins, que é um vereador que estava parte comigo desde o primeiro momento, no dia 1º de janeiro, quando elegemos o atual presidente de Sonas, que eu não fiz parte do grupo que a apoiou. Então, estávamos encabeçados nessa proposta de renovação, de dar fortalecimento ao Parlamento, à Câmara Municipal. Então, por entender que não existiria mais a reeleição, antecipamos esse processo. E planejamos agora Edvão Martins, um número expressivo de 17 vereadores apoiando nessa chapa, que agora vai tirar um pouco dessa prática que estava acontecendo há alguns anos, de alguns mandatos sucessivos, que era o mesmo grupo que estava ali no comando da Câmara, só mudava, de fato, o presidente. Agora, eu acho que vai dar uma ampliação, levar a Câmara itinerante nos bairros, o portal da transparência, essa questão também da TV do Sinal Aberto. Então, tudo isso é uma carta de princípios que assumimos com o presidente eleito, Edvão Martins, que espero ser cumprido. Ele faz parte também da mesa diretora, como segunda vice-presidente da casa, que é da minha contribuição. Quero ali dar fortalecimento àquela casa municipal. É certo dizer que o grupo do deputado Rogério Marinho saiu perdendo com a antecipação das eleições? É, toda eleição uns perde e outros ganha. Então, o grupo liderado pelo deputado Rogério Marinho, ao qual o presidente Dixon Asso faz parte, dessa vez não ganhou, então fomos vitoriosos. É democracia, né? Então, foi um número bastante expressivo de 17 vereadores que estavam imbuídos, encabeçados nesse projeto aí de fortalecimento da nossa casa. Existem vereadores. Há uma crítica de que foi muito... antecedeu ainda para 2011, não era o momento para que isso acontecesse. Como é que vocês, vereadores que elegeram o presidente Edivan respondem essas observações, essas críticas? Eu acho que esse era um sentimento que já os próprios vereadores, os próprios vereadores que fazem parte da atual mesa diretora, estavam insatisfeitos. Foi dada uma carta de princípios pelo então presidente Dixon Asso, e não foi cumprido algumas das exigências que ele se comprometeu de cumprir. Então, juntando isso com esse sentimento aí de renovação, de fortalecimento, é que demos entrada aí o requerimento na Câmara para a antecipação dessa eleição. Pelo fim da reeleição, pela antecipação dessa reeleição, para pegar agora esse momento, que todo mundo está imbuído nesse mesmo propósito. Outra notícia que dominou os noticiários, além dessa questão das eleições na Câmara, na última semana o que se discutiu bastante foi essa questão da Copa do Mundo. Qual a sua avaliação sobre a escolha de Natal? O Natal está entre as cidades que cede a Copa? Ontem fomos grátis com a grande surpresa, que é a eleição de Natal como uma das sedes da Copa, que é bastante interessante, vai fortalecer a economia local, o turismo, a empregabilidade. Então, tudo isso gerando emprego, gerando renda para a nossa cidade. Só temos que louvar essa notícia. E agora, então, sei que Natal cada vez mais esteja aí ao mundo, exposto aí para o mundo, para poder ser como um polo mais de turismo aqui na nossa cidade. Júlia, uma coisa interessante. Eu queria lhe perguntar o que, até que ponto essa questão do envolvimento na política partidária tem a ver com herança familiar? Você que é filho do deputado Leonardo Arruda, que teve... O deputado Leonardo foi até vereador na cidade de Nova Cruz, né? Foi deputado várias vezes, sou presidente da Assembleia Legislativa. Em casa se conversava muito sobre política? É, eu sempre fui... Vivi num ambiente familiar desde muito cedo, né? Nasci em um ano eleitoral do meu pai, meus avós paternos e maternos, todos foram políticos, na cidade de Alexandria, na cidade de Nova Cruz. E meu pai, então não tinha como fugir. Acho que eu fui realmente... Política está no meu sangue. É uma nova geração aí que está iniciando, da minha família. Quero esse legado que os meus familiares deixaram, quero honrar com muita determinação, com muita honestidade, o mandato que me foi depositado a confiança do povo do Natal. Cariadora, a cidade do Natal é a segunda capital do Nordeste Prêmio com o maior número de fumantes. A senhora tem alguma iniciativa na Câmara Municipal sobre essa questão? Pois é, esse foi um dos projetos que eu dei entrada aqui na Câmara, que é uma campanha permanente contra o tabagismo. Nós sabemos que, como você falou, de acordo com o Ministério da Saúde, Natal é a segunda capital nordestina com o maior índice de fumantes. E esse dado ainda é mais relevante ainda quando se constata que o número começa muito cedo, entre nove e treze anos. Então, por ser jovem, por ter essa preocupação com os jovens da minha geração, tem entrada nessa política de combate permanente ao tabagismo. juntamente com a Prefeitura, em movimentos de jovens, de esportes culturais, para que tenha uma cartilha também, prevenindo, para não construirmos aí um adulto dependente, construir realmente esse adolescente, essa criança conscientizada. na vida da minha geração, que deve ser autóquada e saída. E aí